E eu daqui falo Greciane e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo como vocês podem ver atrás do título Hoje é dia de mais uma prank Eu vou pintar o cabelo do meu amigo Amadeu É isso mesmo que vocês viram no meu título Eu vou pintar o cabelo do meu amigo Amadeu E é pá, eu acho que ele vai ficar mesmo muito chateado Mas calma, calma, calma Antes de nós começarmos o vídeo Deixa o seu like, subscreva o meu canal Vamos passar para a intro E não se esqueçam só, antes de nós passarmos para a intro As 5 primeiras pessoas que partilharem o meu Instagram A verem o vídeo que vocês estão a ver agora Eu vou mandar um shoutout para essas pessoas Portanto faz isso o mais rápido possível Porque como tu viste Foram muitos de vocês que fizeram isso na última vez E eu apenas pude meter 5 pessoas E se tu queres ser uma dessas 5 pessoas Partilha agora o mais rápido possível Antes que essas 5 pessoas acabem E tu não tens a oportunidade de receber um shoutout Portanto faz isso agora E vamos passar para a intro Vamos fazer tudo juntos e... Já estamos aqui Estou com o armário aberto Como vocês podem ver por aqui por trás E é pá Eu estou aqui Vocês não podem... Vocês não têm a noção Que isso... Isso não é uma tinta normal Isso não é uma tinta normal E eu... É pá Eu vou mesmo fazer feio com o rapaz Vou mesmo fazer feio Vou mesmo fazer feio É pá, isso é uma prank Ele tá aqui numa casa do youtuber Ele tem que sofrer as consequências Ele tem que sofrer as consequências Porque tu... Quando és amigo do youtuber Tu tens que ter cuidado Tu tens que ter cuidado a todo tempo Tens que ter cuidado a todo tempo Portanto... Eu vou fazer essa prank a ele E isso é uma pintura Como vocês podem ver aqui Vejam mesmo bem aqui Vejam bem aqui Fogo e sinto a ficar Mas como vocês podem ver mais ou menos Aqui tem um cake Isso é um cake Ou seja Isso é tipo Daquelas cenas que... Utilizam uma laga Tipo para bolos Ou para... Cenas assim parecidas Para bolos e etc Portanto... Amadeu Desculpa aí mano Mas vai ter que ser mano Vai ter que ser Tipo as pessoas me pedem pranks E eu tipo Eu vou vos contar como é que eu tive a ideia dessa prank Certo dia Eu estava tipo Eu estava aqui em baixo Até vou descer Vou descer e tudo Vou descer Para vocês perceberem Eu estava aqui em baixo Isso aqui está tudo escuro Mas pronto Vamos Existem lápadas para isso Estava aqui em baixo O Amadeu estava aqui No sofá O Amadeu estava aqui no sofá Estava aqui Até está aqui o PC dele ainda Por agaso Até está aqui o PC dele ainda Ele não está aqui Mas eu desci E... Pus-me aqui Pus-me aqui Tipo Tio Estava aqui na Tio A falar com ele Para mano Não sei o que é Não sei o que é E aí bro Ele olha Olha ela fala O gajo fala para cara Esse gajo Esse meu amigo Fala para cara Vocês não têm noção O gajo é chato O gajo é muito chato E aí o gajo estava aí a falar E aí E aí mano E de repente eu olho para aqui Está aqui uma laca Mas tipo, eu olhei para aqui Vi a laca, mandei lixar a laca Não fiz nada com a laca Mas só que depois eu parei e pensei Calma, volta, volta Rebobina, rebobina, rebobina Rebobina, rebobina Rebobina Sentei E disse, poças Amadeu, vais dormir aqui? Hoje, né? Ele disse, ya mano, vou dormir Eu disse, oi, ainda bem E o gajo, tipo, nem desconfiou Mas, por que vocês pensam que eu disse, ainda bem? Eu vou brincar o gajo Eu vou brincar o gajo A laca estava mesmo aqui, estão a perceber? A laca estava mesmo aqui E eu peguei na laca Subi E é pá, mano Isso vai ser muito simples Como eu já expliquei no princípio do vídeo Logo que ele chegar Eu vou pegar na laca E é pá, peço desculpas, mano, mais uma vez Mas vai ter de ser Vou pintar mesmo o teu cabelo todo, mano Vou pintar o teu cabelo todo Eu não quero saber se vou sujar Uma almofada Eu não quero saber nada disso Eu sei que eu tenho Eu tenho que fazer isso, mano Eu vou pintar o teu cabelo E é pá, mano Eu vou fazer-me feio contigo Vamos fazer feio contigo Mas antes disso, pá Eu vou tomar um banho E, inclusive, até me molhe Peço desculpas de dizer Comente, porra Deixa-me só apagar as luzes Porque Tenho muito mau hábito De deixar as luzes acessadas Vocês todos aí Em vossas casas Comecem a apagar as luzes Porque isso As despesas de luz Água E etc Não são coisas baratas Não são coisas baratas Portanto Sempre que vocês virem Uma luz Tipo Imaginem Agora a vossa sala Tá aqui como a minha Tá toda deserta Não tem ninguém Façam sempre Tenham sempre esse cuidado De chegar aqui Apagar as luzes É simples Vocês não pagam Nada por apagar as luzes Apenas Só salvam o dinheiro Portanto Apaguem todas as luzes Eu deixo sempre essa luz Porque, pá Também não quero me sentir Muito sozinho Mas já Mas também não quero Que a casa fique toda escura Porque também é um exagero Queres poupar a energia Mas também Não tens que andar escura Imagina eu também Agora é tipo Tá aqui com Com os quartos todos Com a luz apagada E etc Porque não Tô a poupar a energia Não Também não é isso que eu digo Tu tens que utilizar Apenas aquilo que tu necessitas Não vais tipo Deixar E você vai entender a ideia Você vai entender a ideia Mas já Agora vou tomar um banho E depois vou ficar a ver Tipo uns vídeos no YouTube É para esse que eu faço Né Eu tô a ficar com um problema Que eu agora vou Vou me partilhar convosco Não acho que eu tô a falar demais Não acho que eu tô a falar demais Mas os inscritos Devem estar me gravando Não vou falar assim E é Eu tô com um grande problema Até tipo quando tô Fora de casa Fico logo com vontade De voltar pra casa Tipo Pra fazer uma cena Pra editar Uma cena assim Um something like that Mas já Era só isso que eu queria Partilhar convosco Obrigado por vocês Que teram ouvido Já como vocês podem ver Já tô aqui Já tomei banho E epa Agora não se preocupa Amadeu Com essa câmera de morso Com a câmera E é Como vocês podem ver Já tô aqui E vou ficar só à espera A dar uma dana Como vocês podem ver E também Eu vou ficar a ver os meus vídeos Como já temos dito E Fiquem Aí É É Pá visto que eu tô um pouco cansado Eu vou ficar aqui a ver os vídeos Vou ficar aqui à espera desse gajo E provavelmente Quando eu acordar Amanhã de manhã cedo Uma cena assim parecida Porque eu acho que Só vou conseguir gravar isso Amanhã de manhã cedo Eu acho que Amanhã de manhã cedo Ou quando ele chegar Ou quando eu despertar Ele se calhar vem aqui Bota a porta do meu quarto Porque eu vou trancar a porta de propósito Eu tranco sempre a porta Mas dessa vez vai ser muito de propósito Pra ele me acordar E se ele conseguir me acordar Vai me acordar Se depois ele não conseguir Eu vou acordar antes dele Eu sei Eu vou chegar lá e Vou pintar o cabelo do gajo Portanto Fiquem aí Esperem por amanhã Porque isso pra vocês vai ser bem rápido Mas pra mim Vai ser uma seca Seca não Tô tão ansioso Porque eu vou Quero gravar Quero gravar Mas pronto Fiquem aí Até mais um pouquinho E pronto E a pessoa Como vocês podem ver Pela minha cara de sono Eu capotei Dormido E a Ficar aqui À espera do gajo Mas tipo Tentei ficar Tentei ficar À espera do gajo Só que Ele afinal Já chegou Apoio tempo Já chegou Apoio tempo E eu capotei Tava muito cansado Muito cansado Mas Ele já tá lá embaixo E Pelo justo Ele é de um céu E vamos lá fazer a prank O gajo não sabe de nada O gajo não sabe de nada Eu chamei Três vezes pelo nome dele Ou três Sei lá E o gajo não ouviu Então vamos lá Vamos lá fazer essa prank Amado Desculpa Amado Vai ser do outro lado Vai ser do outro lado Portanto Pessoal Antes Antes de eu dizer Deixe 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 Apaguei essa parte de baixo aqui Aqui não Aqui não E assim fez o que mano? Não vai me dar balanço mais, eu já me deixo. Tá falando o que? Esse que a gente tá todo bêbado de sono. Assim fez o que mano? Se não pinde a cabeça fez o que? Ui, me queime, me deixe todo risante que tá aqui que tá me dando nervoso. Oh, oh yeah. Ui, você não quer chamar me coçar? It was at this moment he knew he fucked up. Tô na palhaço. Foi trollado, o puto foi trollado. Mano, eu já tava, parece mamu, desde que não chegamos no casamento. Foi trollado o puto, pessoal. Olha, não deixem mesmo o vosso like. O Instagram da Amadeu vai tá aqui na descrição. Olha só o cabelo dele, tá lindo mamu, cabelo branco. Não importa que a gente escapa ninguém. Não, depois... Te pausou, mas te pausou, mano. Xiii, tá muito dope, mano. Juro mesmo, juro mesmo. Se quiser depois vai sover, tá muito dope, wei. Ê, sério, vai sover no espelho. Vê só no espelho, tá muito bala, mano. Eu quero me trollar mais. Juro, e tô a falar assim... Pô, sabe pessoal, vejam só. Tá muito bala, deixem aí nos comentários o que vocês acharam do cabelo dele. Aqui não dá pra ver muito bem, mas se ele levantar, vocês vão ver que tá mesmo muito dope. O pendedor, acho que também vou pintar o meu. Só que não. Deixem o vosso like se vocês gostaram dessa trollagem. O puto vai ser trollhado mais vezes. Porque ele é borracha, vocês já sabem como é que é. Isso aqui é time Graciano. Quem tá do meu time, põe aí embaixo nos comentários. Quem tá do time do Amadeu, põe aí time Amadeu. Mas vocês já sabem como é que é. Deixem o vosso like, subscrevam o meu canal. Pra quem ainda não percebeu o que é que eu tô a fazer nos fins dos meus vídeos e quer saber como é que eu dou shoutout às pessoas... E eu tenho que buscar o meu telefone. Tem que buscar o meu telefone. Mas tá aqui o cabelo do puto. Vejam só o cabelo do puto. Não, tu ele pausou. Tá igual. Não tá nada igual. É porque tá igual. Tá merda de quê? É o mambo de bolos mano. É boço. Brilhante. E aí. E aí. E aí. E aí. E aí. Puta Amadeu foi trolladão cara. Foi trolladão. Dei um shoutout ao people. Se tu queres receber um shoutout meu. Tem que ser muito rápido de postar. Tu avês o meu vídeo no teu Instagram. E tens que marcar o meu perfil do Instagram. Portanto. Faz isso. Vepa. Já devias ter feito isso no principio do vídeo. E isso ainda não fizeste. Mas pronto. Shoutout pro pedrolas underscore pé. E shoutout pro lixado13 real. E... E queria também mandar um beijinho para... Lidiane Chey Lasvedo. Um beijinho para ti. Ela mandou uma mensagem no Facebook. Ela é muito querida. Um beijinho para ti. E fica aí. Pessoal. Deixa o meu like por causa dessa trilagem. Deixa o meu like. Subscreva o meu canal. E... Fui.